Fala pessoal, eu tô aqui com a Kel Smith e a gente vai falar sobre a nova música de trabalho dela, uma composição maravilhosa, Girassol. Bom Kel, você estourou uma música que é Era Uma Vez e agora você vai começar a trabalhar mais uma música que é o Girassol e eu queria saber de verdade como surgiu essa música, Girassol. É muito louca a história de Girassol. Primeiro é um prazer estar aqui nessa conversa com o Boss. Que demais, gente! A ideia da música em si surgiu depois de várias lives que eu fiz nas minhas redes sociais perguntando pro público sobre o que eles gostariam de conversar, né? Sobre qual era o tema da próxima música. Era isso que a live dizia. O que vocês querem falar, no que vocês sentem vontade de serem representados. E para o meu espanto foi mencionado muito mais a respeito de depressão, ansiedade, esse nosso momento, né? Tão louco, suicídio, diversos temas, assim, tabus, importantes. E foi mais mencionado do que amor, por exemplo. Eu descobri que essas pessoas sentiam mais necessidade de falar sobre esses temas reais, de tudo isso que tá acontecendo com todos nós, e do que propriamente falar sobre amor. E aí eu falei, bom, eu preciso fazer uma música que chegue como um abraço nessas pessoas. Que lindo! Ser girassol é isso, é escolher amanhecer no próximo dia, é escolher ter a esperança, por mais escura que seja a noite, de que o sol virá. E de ser girassol, capaz de girar procurando essa luz, e entender que isso é um instinto nosso. É da gente já procurar a luz. Então, girassol surgiu dessa ideia. Então, mas eu lembro, e eu vou contar aqui pro público, que você tinha um refrão, né? Uma frase. Que você me mandou, uma frase, né? Que você cantou pra mim, como é que era mesmo? Giro para onde gira o sol. Só isso. Giro para onde gira o sol. E quando eu vi isso, eu fiquei arrepiado, né? Eu achei muito bonito, porque já dava, assim, dava pra perceber que viria uma música muito linda, muito emocionante e tal. Mas como você fez pra encontrar as outras frases da música? Qual é a primeira frase da música? Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar. De onde você tirou isso? Isso quer dizer que quando você pensa estar no topo, você tem que entender que existe um processo de escalada pra tudo isso, e que esse processo não é tão prazeroso quanto ter a vista do topo. Mas é o que leva até a esse momento. É escalar, é subir, é ser resistente nesse momento onde você precisa chegar até lá. Mas é uma coisa meio de solidão também, né? Porque a pessoa, ela tem aquela... Só ela sabe o que ela passou pra chegar até ali, né? É que no fim a gente escala sozinho, querendo ou não, né? Por dentro é assim. Por mais que externamente você tenha o apoio de outras pessoas, quando você tá passando por uma situação interna complicada, só você tem esse acesso. Então só você realmente consegue escolher girar pra onde gira o sol. É claro que tem essa influência externa, né? Em diversos momentos da vida, nós dependemos do outro, do apoio do outro, do regar do outro. Mas essa mudança, ela acontece muito sozinha, muito interna. A galera, eu tenho certeza que... Não faz ideia como é complexo o seu processo de composição. Você escreveu um roteiro da música pra compor? Eu sempre faço isso. O meu processo de composição, ele é muito similar, né? Independente de todas as músicas que eu já fiz, o processo é o mesmo. Então primeiro eu escolho o tema. Com o girassol aconteceu dessa forma. Eu tinha que escolher algo, uma maneira de contemplar tudo isso que as pessoas tinham me dito, toda essa informação que eu tinha absorvido. E aí eu escolhi chamar isso de escolhas. Exatamente disso, de fazer escolhas, de fazer... Criar uma música, criar um contexto pra essa música que falasse sobre fazer escolhas. Depois de escolher o tema, eu trabalho no laboratório. Então, ou em casa, ou aqui no estúdio, ou no seu home studio, eu crio um ambiente mágico. Aí eu jogo os cadernos, os livros, os lápis, o estojo. Eu procuro ficar num ambiente mais colorido. E esse seu caderno tá aí? Tá. Então vamos mostrar pra galera aqui, porque esse é o mais legal. Obrigado, viu, Fabinho? Ah, mudou o caderno? Mudei. Ah, mudou o caderno? Acabou o outro. Acabou. Lê alguma coisa aí pra gente que você tenha escrito aí que... Você pode fazer isso? Leio. A previsão do tempo é que ele tá passando. Por isso, ame alguém, queira bem, que tudo vai se encaixando. É uma nota. Que lindo. Que lindo. Isso vai virar uma música um dia? Está na anotação pra ser uma música, mas... Posso ver? Pode. Caramba, que legal. Na maioria das vezes, a lápis. Até que a música esteja pronta, eu sempre procuro escrever a lápis pra não ter essa impressão de rasura o tempo todo delas. Mas voltando pro girassol, quando foi o momento que você sentiu que a obra tava completa? Que a música tava prontinha? Eu senti quando a gente tava já colocando voz definitiva nela. Só ali? Que você falou assim pra mim, olha, essa frase última do refrão tá linda, mas você não quer fazer outra? Aí eu sentei... Ah, é verdade. Eu sentei ali no chão e fiquei uns cinco minutos, hein? Porque ela se repetia, né? O refrão ia até a metade e repetia, né? Falei, boss, tive uma ideia e levantei e cantei. Levantei e cantei e você falou, olha, arrepiei, é essa. Não, é uma música linda e como você arrepiou e cantou, eu queria que você fizesse aqui pra gente. Por favor. Pra que todo mundo pudesse ouvir você cantando. Então eu vou chamar o Fernando Prado, que vai te acompanhar aqui no violão, e eu vou sair e daqui a pouco eu volto, tá bom? Arrasou. Canta aí pra gente. Eu sei que cada um só tem a vista da montanha que escalar Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar Porque o mundo tá tão louco e as pessoas andam tão estranhas Me diz se ainda passo medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro e giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz ou girassol Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir Mas pra dar certo sei que tenho que acordar tomando atitude O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar E quase sempre é indesistência que o fracasso se resume Me diz se ainda faço medo de não ser o melhor de mim E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração Então me viro e giro para onde gira o sol Quando já não sei qual é a direção E tudo que posso é seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz Sou girassol Muito bom Valeu pessoal, é isso aí, até a próxima Ah, e sigam o canal do Midas Se inscrevam e sigam E dê o joinha aí, o negócio do sininho e tudo isso mais Profissional E se inscrevam e se inscrevam